Olá, educadoras e educadores do Brasil! Bem-vindos à formação inicial sobre a Khan Academy. Vocês estão prestes a iniciar uma fascinante jornada de aprendizagem, mas antes, vamos conferir juntos o percurso que vem aí pela frente. Para começar, é preciso clicar em Inscreva-se, ler as instruções sobre o curso e, em seguida, clicar em Preencher Inscrição. Nesta página, você deverá colocar os seus dados pessoais para receber um certificado ao concluir a formação inicial. É preciso clicar em Confirmar Inscrição e visualizar esta página para concluir o processo. Depois disso, está tudo pronto para começar o curso. A formação inicial possui uma unidade e cinco lições. Começamos com Conhecendo a Khan Academy, que conta um pouco sobre o nosso compromisso com a educação de alta qualidade e a experiência de aprendizagem que queremos proporcionar. Em seguida, temos a lição Tour pela plataforma, que mostra as principais funções de navegação e ensina a configurar sua conta. A terceira unidade, Ferramentas para Professores, mostra todos os nossos recursos, desde a criação de turmas até o acesso aos relatórios de desempenho dos alunos. Como usar os recursos da Khan Academy com seus alunos é tema da lição Implementação, que, além de apresentar estratégias pedagógicas, também traz depoimentos e dicas de professores da rede pública e privada aqui do Brasil. Por último, temos a lição Próximos Passos, que explora diferentes oportunidades de formação continuada para que você continue sempre aprendendo e inovando em suas aulas. A formação inicial foi pensada para que professores, coordenadores pedagógicos e diretores de escolas pudessem experimentar a Khan Academy como alunos. Por isso, para completar o curso, é preciso dominar as habilidades, realizar os exercícios e ainda se sair bem no teste final. Mas não se preocupem, há uma recompensa para quem chegar até o fim dessa jornada. Enviaremos um certificado de conclusão para todos que terminarem o curso. Seu desenvolvimento profissional está nas suas mãos. Comece a formação inicial agora mesmo e descubra como a Khan Academy pode ampliar as possibilidades em sua sala de aula. Ficou com alguma dúvida sobre o curso? Acesse a página de ajuda que está aparecendo agora no vídeo. Até mais! Ficou com alguma dúvida sobre o curso? Ficou com alguma dúvida sobre o curso? Ficou com alguma dúvida sobre o curso?